Para Além da Consciência Outsider Parte 2 O outsider precisa estar fora, inclusive, da identificação de ser um outsider. A identificação outsider, quase sempre em seu início, é repleta de autopiedade, de vitimismo. Permanecer aí é ficar na mesma doença social, só que em seu avesso. Por isso que é preciso ir além do outsider. E para isso, é preciso um profundo estudo sobre as próprias dificuldades, uma observância sobre os medos, as dependências falsas e a própria percepção de impotência de transcendência. Um dos problemas mais enfrentados pelo outsider é a dificuldade dentro de mercado de trabalho, onde ele não consegue se identificar ou se ajustar. Ele consegue ver o que não lhe toca profundamente, mas também não encontra em si mesmo algo que realmente lhe toque e que possa tocar significativamente a sociedade, ao ponto que a mesma veja sentido em lhe retribuir de forma justa na esfera financeira. Aqui, novamente, a carência de lucidez se faz presente, a carência de algo genuinamente criativo e realmente significativo para o social. Ninguém escolhe ser normótico, muito menos um outsider. O outsider recrimina o sistema criado pela consciência normótica, mas não lhe apresenta um novo sistema realmente funcional. É por isso que um outsider amadurecido sente ser emergencialmente necessário uma ampliação na sua capacidade de percepção, recepção e interação com a realidade. Ampliação essa que possa lhe proporcionar a transcendência das limitações impostas pelo viver, tanto normótico como outsider. Descobrir uma lucidez integrativa e genuinamente criativa. Fora disso, assim como o normótico, o outsider permanece enxugando gelo, permanece na roda escravagista resultante da carência de lucidez que alimenta a influência adulteradora do medo. Sem quebrar essa roda, não há a mínima possibilidade de saber o que é liberdade, felicidade, genuína criatividade e amor impessoal. Se limitar a criticar a sociedade é permanecer ainda dentro da sociedade. Numa observação mais apurada, o outsider é somente o avesso da sociedade. Ele ainda é um lado da sociedade. Ele ainda depende dela. Ele ainda não tem nada de significativo para apresentar. Transcender o estado outsider nos parece ser a única possibilidade de um viver pleno, livre, integrado. Permanecer reclamando das dificuldades normóticas ou do outsider é se manter na insanidade. É perpetuar o falso. Ir além das dificuldades normóticas ou do estado de consciência outsider é recuperar a sanidade. É descobrir o real. O outsider não é diferente do normótico. Ambos reclamam do comportamento um do outro. Existência normótica ou existência outsider ambas são afetadas pela excessiva preocupação consigo mesmo. Ambas são adulteradas pelo medo que alimenta o cálculo autocentrado. Ambas são posturas classistas, separatistas. Normose ou outsider é uma existência de limitação de expressão. Nenhuma das duas formas de existência apresentam a maestria do viver. Nem normótico e nem o outsider tem algo de realmente significativo para a atual sociedade e as futuras gerações. Ambos estão presos em seus condicionamentos, em seus medos, em seus apegos e dependências particulares. Estudar as próprias limitações é a única prontificação necessária para, quem sabe, surgir algo na qualidade da consciência do indivíduo que transpasse o estado outsider. Parece não haver outro modo. Mimimi não resolve. Culpar a família, a sociedade, os líderes religiosos, políticos e o clero da psicologia e psiquiatria não resolve. Assumir a responsabilidade e, na medida do possível, deixar de alimentar a roda de condicionamentos é um primeiro passo, mas numa observação mais apurada, percebe-se que também não resolve. Pelo esforço pessoal, por maior que seja esse esforço, o indivíduo não transcende o estado de consciência outsider. Pelo esforço, o máximo que ele consegue é ampliar a consciência quanto ao estado de limitação e impotência de transcendência. Ser um outsider já é um passo para sair, em partes, da roda de condicionamentos, mas se contentar com o estado de consciência outsider é se contentar em ser medíocre, em ser insano, em ser psicologicamente dependente. Estudar a sociedade não liberta o indivíduo da atual limitação imposta pelo estado de consciência outsider. Permanecer estudando a sociedade e os mecanismos da mente socialmente implantada só mantém o amadurecimento do estado outsider. Portanto, não há libertária lucidez nisso.